Viver um dia de cada vez Sente saudades do teu medo de chorar Um dia eu cheguei a pensar Que sem alguém eu vivia mais feliz Não sei se a hora é certa Pra dizer as tantas coisas Que eu não posso mais guardar Nas outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você nem quis me esconder Já faz um tempo que me deixou de se ligar A nossa história pode estar chegada ao fim Não tenho mais razão pra continuar Levar a diante pra depois arrepender Não sei se a hora é certa Mas vou dizer a tantas coisas Que eu não posso mais guardar Nas outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você não quis me escutar Eu quero me lembrar de você Com alguém que me fez mal Eu fiz duas mãos pra contar Mas hoje não vai dar pra você Não sei se a hora certa Pra dizer Há tantas coisas que eu não posso mais guardar Mas hoje não sei se a hora certa Você não quis me escutar Você não me deixou falar Não sei se a hora certa Eu não sei se a hora certa Obrigado.